Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, em nome de Jesus, meu Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, eu te engrandeço. Deus Todo-Poderoso de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nesta hora, ó Pai, diante de Ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu entro, ó Pai, diante da Tua presença, meu Senhor, para te glorificar, te exaltar, te me dizer e pedir ao Senhor, ó Pai, que venha estar com providência, com restauração, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, quebrando, ó Pai, todo julgo, todo laço, Pai amado, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, visita, meu Senhor, esta mulher, visita este homem, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, por esse dia, ó Pai, está passando por algo aquilo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que talvez, ó Pai, não era aquilo que ela achava que ia vivenciar, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, o inimigo reacreditou, Senhor, meu Deus, meu Pai, destruir esse casamento, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, já disse, ó Pai, que já deu fim nesse casamento, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, o rei da glória, mas nessa hora, ó Pai, eu entro diante da Tua presença, meu Senhor, para te pedir, te agradecer, te louvar e pedir, ó Pai, ao Senhor, que venha estar com providência, venha estar com libertação, com cura, com restauração, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nessa tarde, ó Pai, primeiro dia da semana, Senhor, domingo, 29 de janeiro de 2023, que o Senhor, Pai, venha colocar um basta, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, tome em Tuas mãos, meu Senhor, amado, rei da glória, Pai querido Deus Todo-Poderoso de Israel, eu te peço, meu Senhor, o que a Tua Palavra diz, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor, e que dá a última palavra ainda, ó Pai, porque aquilo que o Senhor uniu, ó Pai, o homem da terra, ele não tem, Senhor, Deus Todo-Poderoso, o poder, ó Pai, de vir aniquilar, de vir separar, Senhor, de vir destruir, aquilo que o Senhor uniu, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, e que eu venho te pedir, ó Pai, nessa tarde, que foda a Tua vontade, meu Senhor, que foda o Teu querer, que o Senhor, Pai, venha dar com providência, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Pai querido, rei da glória, visita, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, ah, meu Senhor, Deus da glória, em nome de Jesus, meu Pai, tome em Tuas mãos, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Pai querido, meu Senhor, é o Senhor, amado, 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 Senhor, meu Deus, meu Pai, tá passando, Senhor, por um momento difícil, momentoりado nouxo, já um momento, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, dá-me para o seu propósito armário, que está sendo addrije où on o Guille, Son Pai, que é alegria e do Senhor nas a force, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, tendo um Shopping ou aniquilador, structured o site do conhecimento os clientes para entrar o site do sacrifício está aqui no coloco do sistema para começar o portal para melhorar o final o ar O poder do meu amor é o seu amor É sem o seu sangue O poder do meu amor, De Jesus, e seu sangue Com esse forte o meu coração Ao ter sido de um amor, De Jesus, e meu Deus A maior essere do seu amor O poder do meu amor, De Jesus, e seu sangue Eu não confesso que eu tenho medo Em meu amor, de Jesus, e meu amor Meu Deus e meu Pai, é a oração, meu Senhor, que eu faço nessa tarde É a oração de fé, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso Que o Senhor, Pai, venha abençoar a semana que se inicia, Senhor, meu Deus e meu Pai Venha tomar em Tuas mãos, Senhor, o trabalho de cada um, a família de cada um Em nome de Jesus, meu Pai, joga por terra, meu Senhor Eu te peço, meu Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso Assim, meu Pai, eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço Em nome de Jesus, amém, meu Senhor Obrigado e graças a Deus, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor me concede De fazer missão do Teu nome, Senhor O nome esse que é poderoso, maravilhoso Em nome de Jesus, Senhor, e obrigado E assim, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, Senhor Obrigado e graças a Deus